pessoal vamos tacar a piranha para fazer o fritamento queria falar uma coisa para vocês a todo lugar que nós vai nessas beiras de rio a gente tem feito aí um serviço que se todo mundo fizesse melhorava a condição do lugar que você anda tá aí a piranhona vem ó notou já corta devagarzinho para não virar para não dar curvinha inteira só passar no trigo aqui ó que eu tava falando para vocês a gente tem feito o serviço aí é legal de recolher o lixo do povo que vem e não recolhe tá bom eu nunca tinha feito vídeo nesse sentido e conversando com os amigos aí eles falou assim Vidal isso aí não é você querer fazer vídeo catando no lixo isso serve para conscientizar de repente um cara vê isso aí lá longe fala vou fazer igual Vidal fez então uma coisa que vai melhorando a vira do rio hoje eu vou fazer um vídeo e vou mostrar antes eu vou mostrar para vocês sem a sujeira que mais trai para fazer vídeo não vira aí para você ver as gaias olha nas gaias eu vou falar tanto de sujeira que plástico e tudo que tem e não é nossa não viu ó depois eu vou fazer um vídeo vou mostrar para vocês tá para vocês verem que por trás quando eu desligo o celular a gente faz muita coisa boa nesse mundão também então a ideia não é que eu não preciso fazer vídeo catando lixo a ideia não é essa tá bom não o perseguidor vai me atacar lá eu não tô nem aí eu tenho que fazer a minha parte se o perseguidor vai atacar ou não é problema dele falar agora o Vidal tá apelando até para fazer vídeo catando lixo não é pessoal sabe olha ó saquinho de prato ali olha que você viu tanto sacola e garrafa e lata do outro lado de lá eu vou eu tenho um saco no carro vou pegar lá quando acabar de fritar o peixe que nós não almoçou ainda já é uma hora da tarde e vou limpar isso aqui vou mostrar antes como é que tá e depois como é que vai ficar então se cada ser humano fizesse um pouquinho desse aí vai falar mas não já tem muito lixo no mundo mas vamos começar vamos começar porque senão não vai se nós ficar falando que tem muito lixo que não vai dar conta aí não vai nós não vai fazer diferença nenhuma negócio você pode chegar lá na ponta e falar pessoal onde eu passei eu limpei eu catei o lixo eu fiz isso fiz aquilo e incentivar os outros fazer molecada todo mundo entendeu pega o exemplo daquele cara que veio do Japão quando terminou o jogo no estádio que que ele fez os cara arrancou do bolso um saco lá e de plástico e todo mundo foi embora o povo do Brasil todo mundo foi embora o que que o japonês fez limparam o estádio todinho catou o lixo do brasileiro isso aí foi que nem dá um chute no saco do cara vindo lá do Japão aqui dá um tapa na boca do cara mas tem que começar a mudar aqui dentro japonês já mudou lá então vamos começar eu tenho feito isso mas nunca fiz um vídeo fazendo isso não tem no meu canal tem mil quinhentos vídeos mas não tem nem eu catando lixo em verde rio e agora para frente eu vou todo lugar que eu chegar eu vou limpar e vou mostrar para o pessoal como que tem que fazer esse negócio tá bom se vai agradar você vai encher o saco se lasca mas irrita eu quando eu chego o cara tomou o guaraná perde um tempo né limpando jogou o saquinho sacola guaraná lata de milho verde jogou o diabo aqui é um lugar que nós vem traz a molecada então eu vou limpar se eu voltar e tiver sujo eu vou limpar se eu voltar e tiver sujo eu vou continuar limpando a minha parte eu vou fazer não tô mandando vocês fazer não tá eu vou fazer a minha parte como eu já tenho feito mas não tem registrado e agora para frente eu invoquei achei ruim porque a última vez que eu vim eu limpei tudo e hoje eu cheguei tá mesma coisa eu vou limpar hoje vou fazer um vídeo porque talvez o cara que jogou esse saco essas garrafas a sacolinha o diabo aqui ele vai ver o vídeo do Vidal e fala não vou jogar não porque é o Vidal que cabe se ele tiver consideração ele não vai jogar bom já fiquei nervoso agora vamos pois eu vou dar o canto